Boa noite, Adson. Muitos falavam dessa última série de partidas para o Atlético virar e começar bem o segundo turno. Esse empate contra o Mirasol coloca mais pressão para uma vitória contra o Guarani para o Atlético virar na casa dos 30 pontos? Cara, nós temos que entender cada jogo a sua história. Hoje a situação de conseguir o empate foi uma vitória. Primeiro que o adversário nos somou três pontos e a gente não vinha fazendo uma boa partida, tomamos o gol muito cedo e não conseguimos nos organizar no jogo todo. Foi um jogo mais de transpiração. Infelizmente o Atlético no campeonato até agora não está conseguindo jogar, ter sequência, jogar num nível bom para poder pensar em algo mais. Porém, está no bolo, está ali numa situação de classificação que ainda dá para a gente sonhar. Tem um turno todo pela frente, a gente tem que fazer jogo a jogo, a gente não adianta, vamos lá ganhar do Guarani. O Guarani também está nessa situação aí, está junto com a gente. É jogo difícil, nós temos que respeitar muito e nós não estamos conseguindo nos impor e dar a resposta que realmente essa equipe tecnicamente tem. Está sendo um campeonato difícil, mas eu tenho esperança que a gente possa, no segundo turno, ter uma regularidade maior. Adson, as substituições do Anderson e também a atuação do time ruim, abaixo em relação ao jogo do esporte, vai fazer você acelerar a contratação do treinador? São situações normais, né? É evidente que hoje não foi um dia bom para nós, praticamente. Especificamente, por exemplo, o Léo Pereira, ele está muito sem ritmo. Hoje, eu, se eu fosse apostar, apostaria no Silas, que vinha jogando, vice-artilheiro da Série C. Mas, eles estão ali, tomou a decisão. O importante, nesse momento, é que nós conseguimos empatar nos acréscimos e num jogo que estava praticamente perdido. Porque o Mirasol soube jogar de maneira muito organizada, muito competitiva e achei que mereceu até a vitória. Então, o mais importante hoje foi a gente não deixar o Mirasol somar três e conseguir empatar nas circunstâncias do jogo, né? O gol que nós tomamos ali, o segundo gol não pode. Primeiro, também marcamos frouxo, né? Então, várias situações que não podem ocorrer. Série B é muita competitividade. Se você não jogar no limite, é impossível. Primeiro, presidente, ali no final da partida, o Rodrigo Soares acabou se sentindo e a gente não tem informação ainda se é algo grave ou não. Mas, se o Rodrigo Soares não puder ter sequência nessa Série B, a lateral-direita é uma posição que o Atlético vai buscar no mercado? É, a gente está no mercado em várias situações. O problema é que as opções não são boas, né? Não tem os baralhos da vida em todo lugar. Porque o baralhos, primeiro, que ele tem prazer de jogar no Atlético. E a gente investiu muito nesse retorno. A gente vai, tem que buscar alternativas, né? O Jefferson vai apresentar no Vasco, né? E é uma situação até pra buscar uma motivação a mais. Então, jogador que só jogou aqui em Goiânia, precisa de algo mais. E o clube entende que, nesse momento, é importante a saída. A gente está trabalhando também pra reforçar nossa equipe agora nas duas laterais, né? E, logicamente, eu descarto uma ou duas saídas também. Pra jogador também ter sequência e jogar também em outros clubes. Pra gente também investir em outras posições. Adson, você falou sobre a apresentação do Jefferson, né? Que ele vai pro Vasco da Gama. E eu queria te perguntar sobre o Arthur Henrique, né? Se você tomou a decisão se o Arthur Henrique vai ser chamado de volta pra sequência da temporada. E como anda a negociação com o Shiloh, se hoje também for uma despedida? Não, o Shiloh não tem a mínima condição de a gente pensar nisso agora. A gente precisa, o Atlético tá vivo. O Atlético precisa jogar, né? É uma competição difícil. A gente não pode descaracterizar o time. Se a gente libera um jogador, porque a gente entende que o jogador tá na hora de sair. Você entendeu? E essa questão do Arthur. O Arthur é um bom jogador. A gente tem um bom relacionamento com o São Bernardo. São situações tudo que a gente vai avaliar e temos que resolver até o fim da janela. O Arthur, falando do jogo, não ficou muito claro pra nós que ficamos ali à beira do gramado. Mas no lance do primeiro gol, você que teve o recurso da televisão, a bola realmente saiu? A arbitragem errou no gol do Mirasol? Eu acho que saiu. Mas eu não vou ficar escondendo atrás de erro, de arbitragem. Eu acho que o Atlético precisava, dentro do seu campo, com a sua torcida, ter mais as redes do jogo. Nós não conseguimos, em momento nenhum, ser superior tecnicamente. Nós fomos superior, em alguns momentos, na imposição, na vontade. Foi assim que nós empatamos o jogo. Nós não conseguimos fazer uma leitura do jogo pra neutralizar os pontos fortes do Mirasol. Então, não adianta eu ficar aqui, escondendo atrás de um erro de arbitragem. Acho que até o árbitro deixou o jogo correr, apesar de que no segundo tempo foi muito pouco tempo de jogo. Parou demais. Eu acho que nove minutos foi pouco, pelas novas regras. Mas, no contexto geral, eu saio tranquilo, porque o jogo estava numa leitura pra ser perdido o jogo. O Mirasol estava melhor organizado dentro do campo, soube neutralizar os nossos pontos fortes. E a gente não conseguiu ter uma leitura boa pra poder fazer um jogo melhor do que o Mirasol. Então, o resultado foi justo pela entrega, disposição do Atlético. Mas, em momento nenhum, nós merecemos ganhar o jogo. Bom, Adson. Pra fechar aqui, o Baralhas já fica à disposição no próximo jogo. E se você pretende trazer mais um jogador do nível dele, que a galera gostou. Pois é. O problema é as opções. O mercado não oferece. Infelizmente. Série A está com dificuldade de contratar. Imagina a Série B. Mas vamos reinventando aí, tentando tudo que é possível. Acredito que o Baralhas vai trazer uma energia boa. Acredito que ele vai trazer uma competitividade que nós precisamos. Série B, se o cara não competir, marcar com os olhos, você não consegue os resultados. Hoje, não conseguimos jogar no nível que nós jogamos contra o esporte. O que aconteceu? Não ganhamos o jogo. Pra você ganhar jogos, você tem que competir, competir forte. Ainda mais fazendo jogos com equipes boas, como é o Mirasol. Você tem que entender isso.